E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? O professor Jefferson está aqui para mais uma aula, a gente vai fazer educação física. Eu trouxe para vocês aqui hoje quatro desafios para vocês estarem fazendo em casa, tá? Com os pais, com a família, com os irmãos, aí no conforto da sua casa. Brincadeiras para vocês se divertirem, principalmente nessa época nós estamos agora, nessa época dessa pandemia, desse coronavírus, né? Onde estamos deixando em isolamento social em casa. Lembrando, não saia de casa, hein? Saia, usa máscara, está sempre fazendo uso do álcool em gel, que é o maior importante isso daí. Então, outra vez eu trouxe para vocês aqui hoje quatro brincadeiras, tá? A primeira brincadeira nossa é essa daqui, o basquete pônei, tá? Eu fiz as minhas bolinhas, papel, amassei elas, enrolei uma fita adesiva para deixar elas mais firmes, deixar elas melhor para poder arremessar, tá? Lá na parede eu coloquei cinco copinhos descartáveis, tá? E coloquei uma pontuação, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Você pode colocar a pontuação que você quiser na sua casa, não tem problema, tá? O objetivo é o quê? Aquele que conseguir fazer a maior pontuação, vence a brincadeira, tá? Então sim, é legal fazer mais de duas, três, quatro pessoas, é interessante a gente estar fazendo. E a mesma quantidade de arremessos é para todo mundo, para ficar igual, tá? E aí no final soma a pontuação e aí vence aquele que conseguir arremessar, que fazer a maior pontuação. Eu vou tomar uma distância aqui, aí você toma a distância que você quiser. Vou dar dois passos, um, dois. Essa vai ser a minha distância para poder fazer os arremessos, tá bom? Vou arremessar, eu só consigo acertar alguns aqui, alguns alvos ali, tá? Então vamos lá, presta atenção então, tá? Vou começar, quase, 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 e tô ruim hoje, hein? Poxa, eu não fiz nenhuma pontuação, tá? Vou tentar mais uma, vou tentar mais uma, vou pôr as duas aqui, vou pôr as duas aqui, vamos ver, vamos ver se eu consigo. Não, vou desistir. Ó, fiz trinta pontos, trinta pontos aí, tá? Vamos ver quem consegue fazer uma pontuação maior aí, manda o vídeo, fazendo favor, tá bom? Pra poder fazer essa brincadeira nossa aí. Próxima brincadeira agora será, deixa eu pegar aqui a bolinha, deixa eu acertar aqui, senão vai sair, né? Isso. Próxima brincadeira nossa agora, deixa eu ver o senhor juntar aqui essas bolinhas, pra poder fazer a próxima brincadeira, só um pouquinho. Próximo, isso aí, próxima brincadeira agora é o desafio da garrafa. Desafio da garrafa, vou fazer com vocês agora, tá? Vou usar aqui essa mesa, vou mostrar pra vocês aí. O professor fez aqui, ó, no papel, fiz essa escrita aqui, ó. No meio, zero, e no lado esquerdo, um, dois, e no lado direito, um, dois, tá? Como vai funcionar essa brincadeira? O desafio da garrafa é aquele um que você tem que jogar a garrafa e ela parar em pé, tá? Jogar e ela parar em pé, tá bom? Vamos ter que deixar uma garrafa vazia aqui no centro, no meio, e essa brincadeira vai um contra o outro, um contra o outro. Como vai funcionar? Eu vou jogar ela, errei, vamos lá, ver se eu consigo deixar ela em pé aqui. Deixei ela em pé, o objetivo é deixar em pé, certo? O que eu vou fazer? Toda vez que eu acertar, eu vou puxar a garrafa pro meu lado. Pro meu lado, vamos ver lá agora. Se eu acerto. Acertei, eu vou trazer de novo pro meu lado. Quando eu conseguir chegar no dois, eu venço a brincadeira. Como que vai fazer pra mim não vencer essa brincadeira? O oponente, o que que eu tenho que fazer? Ele vai ter que ficar jogando, essa garrafa os dois tem que estar jogando simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Se eu, aquela hora eu acertei, ele ficou no um. Se meu oponente jogar a garrafa e acertar ela, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer pro um aqui, negativo. Ele vai trazer pro zero. Tem que sempre andar uma casinha de cada vez. Então, se ela tiver no um, do lado aqui, esse lado, né? O que que ele vai fazer? Aquele que acertou vai trazer pro zero. Se ele acertar novamente, acertar, calma, eita, acertei. Se ele acertar de novo, aí ele vai trazer pro um aqui, tá? Então, o objetivo dele é trazer essa garrafa pro dois, e ao mesmo tempo, aquele que tá do outro lado tem que ir jogando pra tentar levar essa garrafa mais pro lado de lá, tá? Então, esse é o desafio da garrafa. Sempre começa a mão no meio. Conforme as pessoas forem acertando, vai puxando ela cada quadradinho pro quadradinho. Ou pra direita, ou pra esquerda, tá bom? Essa foi a nossa segunda brincadeira. Nós vamos arrumar agora a próxima brincadeira. Só um pouquinho. A próxima brincadeira, nossa, se chama... A próxima brincadeira, ela chama... Sishima. O senhor, que brincadeira é essa? Sishima, nunca ouvi falar. É uma brincadeira de matriz africana, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí o que eu fiz aqui, ó. Presta atenção. Esses riscos que eu fiz aqui, tá? Ó, um central onde três, 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 né? Bolinhas eu fiz. Todos eles levando a linha sempre pro meio. O que que é o objetivo dessa brincadeira aqui? Vou mostrar pra vocês aqui. Então, é um contra o outro. Cada um tem direito a um movimento por vez. Você pode movimentar aqui em qualquer direção. Você só não pode pular o objeto do outro, tá bom? Ou seja, ó, aqui eu tô fazendo com bolinhas e tampinhas de garrafa, tá? Você pode utilizar o que você quiser na sua casa. Eu tô utilizando o que eu tenho aqui, tá bom? Então, ó, vamos começar aí. Não precisa só, na hora de movimentar as peças aqui, perdão, na hora de movimentar as peças, não precisa movimentar só em cima da linha, não. Você pode movimentar no lado. O objetivo dessa atividade é você conseguir colocar, aí sim, colocar as suas peças ou na horizontal, vertical ou na diagonal. Esse é o seu objetivo, ou seja, você tem um movimento por vez. Você vai movimentar uma, o seu oponente tem que movimentar a outra peça. Você vai movimentar mais uma, e o seu oponente vai ter direito a movimentar mais uma peça. Assim você vai indo. É quase igual aquela brincadeira trilha, sabe? Trilha, alguém já brincou? É parecido com aquela, só que essa aqui é a cishima, tá? Então você vai movimentando uma de cada vez, uma peça de cada vez, até você conseguir deixar elas na mesma posição. Como se fosse aqui assim. Não sei se você consegue enxergar. Pedra aqui, ó. Consegui deixar a pedra, ó. Tá encrenando a mesa aqui, pra vocês verem. Deixei as pedras todas na mesma posição. Vence aquele que conseguir deixar os seus objetos na mesma posição. Seja ela vertical, ou horizontal, ou diagonal. Tá bom? Essa foi a nossa terceira brincadeira. O professor vai preparar agora a próxima e a última brincadeira nossa. Que agora é a... É a brincadeira da caneta na garrafa. É isso aí. Caneta na garrafa. Tá, galera? Vamos ver se aqui, ó. Então, a garrafa vazia, tá sem a tampa. Eu vou deixar ela aqui só pra ficar melhor. Pra vocês enxergarem aí. Essa brincadeira pode ser a quantidade de pessoas que nem quiserem. O objetivo é o quê? Eu vou colocar essa caneta dentro dessa garrafa. Vence aquele que conseguir colocar primeiro. Eu usei aqui aí na sua casa, você pode utilizar um cabo de vassoura, um barbante. Eu aqui, como não tinha barbante, eu tô utilizando o cadarço do meu calçado, do meu tênis. Tá bom? Pra poder fazer essa brincadeira. Então, ó. O objetivo é a gente colocar... Lá dentro. Viu? O objetivo é colocar a caneta lá dentro. Vence aquele que colocar primeiro a caneta lá. Tá bom? Então, galerinha. Essa era a nossa quatro atividades de hoje. Tá bom? Espero que vocês gostem. Que vocês se divirtam aí. Não esqueçam. Gravem pra mim o vídeo. E vocês fazerem essas atividades. Tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Achou que tinha acabado, né? Vou fazer agora aqui um último truque pra vocês, tá bom? Eu tenho aqui, ó. Dentro dessa garrafa aqui, eu tenho uma caneta. E eu vou fazer essa caneta com o poder da minha mente. Eu vou fazer essa caneta subir pra fora dessa garrafinha aqui. Presta atenção, tá? Desse truque aqui. Presta atenção, tá? Ela tá aqui dentro, ó. Não tem água. Fica vazio. Não tem a caneta lá dentro. E com o poder da minha mente. Tem nada amarrado aqui, ó. Tem nada aqui, tá bom? Minha mão não tem nada. Tá? Esse é o truque. Presta atenção, tá? Vou fazer, ó. Com o poder da minha mente. Essa garrafinha. A caneta vai querer sair de dentro da garrafa, tá? Presta atenção. Eu vou puxando ela. Vou puxando ela. Vou puxando ela. Abaixa. Gostou? Vou fazer de novo, tá? Vou puxar essa caneta aqui agora. Peguei aqui. Vou puxando. Vou puxando, vou puxando, vou puxando, vou puxando. Baixa. Gostou, galera? Vou fazer a última vez. Presta atenção aí, tá? Vou puxar, ó. Peguei a linha aqui. Vou começar a puxar ela. Vou começar a puxar. Ela vem, ó. Só com o poder da minha mente. Ela vem. Calma, garotinha. Gostou, galera? Faz aí na sua casa esse truque. Manda pra mim. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.